Transcrição e Legendas Pedro Negri A transmissão começa logo mais, Riverside Stadium em Middlesbrough, vamos nessa! Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. Jogo de ida, é importante para abrir vantagem nesta semifinal. É Middlesbrough contra o Chelsea. Mesmo sendo fora de casa, o plantel mais forte no papel garante o favoritismo deles a sair do primeiro jogo da semifinal em vantagem. Mas eu não acredito num jogo fácil não. As duas equipes tiveram que mostrar bom futebol para chegar aqui e pode pintar a zebra. Na tela para você, escalado o time da casa. Falta! Não deu nem para sujar o uniforme e já está saindo faísca. Expulsão no comecinho do jogo, Caio! E fez o certo, Villani. Não tem regra dizendo que não pode expulsar no começo do jogo. E essa imprudência, obviamente, compromete totalmente a partida do time. Foi falta, a bola é deles. Segue com eles, o árbitro dá vantagem. Agora não dava para dar a vantagem de novo. Bola no chão, falta. Sterling, rápido. Rabisca para dentro da marcação, Caio, olho nele. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Villani. É um cara que dá espetáculo. Pode fazer para desempatar. Salva o goleiro cara a cara. Caio! Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Sai firme no escanteio de salva. Dividiu, não marca. Roda uma bola de pé em pé com paciência. Que vem indo pular a frente no placar. Tem espaço, dá para descer. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Sem falta, recupera na área. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. É marcado e passaram a frente. Gol! Aberto o placar na semifinal. Olha a força dessa bola, Villani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pregar na veia. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Sterling tem a bola. E tem cruzamento para trás. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. O Sterling hoje está bem aquém do que a gente sabe que ele pode jogar. Esse mapa aí mostra como está faltando movimentação dele ali no meio. O time está perdendo e ele não pode se omitir. Tem que ajudar a levar essa bola lá na frente. Saída de bola. Segundo tempo. O placar aponta derrota parcial do Chelsea por um gol. Bateu para o gol. Travou na finalização. Boa progressão no ataque. Pega a marcação na área. Pega a marcação na área. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. O árbitro pega a falta do Chelsea. São dois de vantagem agora no placar. O cruzamento foi muito bem executado. E o cabeceio foi preciso. Tirou bem do goleiro para mandar para o fundo do gol. Está aí o treinador. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí pertinho na cara do gol. E aí pertinho na cara do gol, não tem erro. É bater e sair para o abraço. Subiu a placa. Subiu a placa. Vai ter alteração em campo. Autorizada a saída. O Chelsea agora precisa de mais um golzinho para empatar. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Lei da vantagem aplicada. O árbitro viu a falta. Mandou seguir. Metro a metro. Do ataque. Vai fazer para matar. Na bola. Bote preciso na área. O Chelsea acredita. Quero empate. Atenção. Olha o relógio. Gol. Para empatar o jogo. É do Chelsea no finalzinho. O Caio. Um gol que premia o time que não desistiu nunca do empate. É muita raça. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. Muita vibração na área técnica e com justiça. Gol do empate que muda a cara do jogo. Uma reação histórica. Eles conseguem empatar o jogo. Que coisa. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Termina o jogo. A série começa empatada na semifinal, Caio. E agora já está todo mundo tenso para a partida de volta. A expectativa é de mais um confronto duríssimo. Muito equilibrado, como foi o de hoje. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. Ele fez um gol salvador no fim do jogo, Vilani. Então, para mim, ele sai com moral e como o herói do empate. Foi decisivo quando o time precisou dele. Ele fez um gol, Vilani.